Pessoal, soltei os gramas aqui, ó, Brama Light, Brama White e Balão pra o novo pinteirinho aqui pra eles, lavei, tirei os pintinhos aqui, certo? Que já mudou pra outra baia e botei eles. Aqui tem pintinhos de Brama White, tem quatro, tem pintinhos de Brama Light, tem pintinhos de balão, como vocês já conhecem os famosos pintinhos de balão. Esse balãozinho aqui, pezinho de pena, o outro é amarelinho, mas não tem pena no pé. Olha que coisa linda. Morreram três balãozinhos, são aqueles lá que estavam no caixotinho de madeira, que eu sempre boto recém-nascido lá, que é um metro por um metro por trinta e cinco de altura, e eu tirei de lá. Botei serragem, pessoal, com pó, infelizmente foi um erro aí, quando eu percebi já era tarde, e acabou gerando aí um problema respiratório pra eles, e morreram três balão e um Brama Light, Brama White, e agora tá tudo bonitinho, tem quatro Brama Light. Olha lá, cada pintinho padrão, show de bola, espetacular. Não confunda, esse aqui do meu, isso aí não é Brama Light, pessoal, isso aí, esse do meu aqui é balão que tem peninha no pé, tá bom? Então, se você vê um Brama aí, que achar que é Brama, e não tiver muita pena no pé, então, seria o balão, pra não confundir, né? Vejam que coisa linda. Esses balões, pessoal, tem, se eu não me engano, dez dias, é que eu deixo anotado, mas eu esqueci, tem dez dias. Tem Brama Light mais velho, Brama White mais velho, Brama Light mais jovem, Brama White mais jovem, então, por isso a diferença de tamanho. Mas eu botei todos juntos, se deram bem, tudo show de bola aqui, não brigaram, não encrencaram, olha, tudo saudável. Dando a ração pré-forte, eu tô dando, pessoal, a pré-forte até 35 dias, 40 dias eu ainda tô dando a ração pré-forte, que eu vi que os pintinhos têm bem mais saúde com ela. Eu mudei uma ração aí, e os pintinhos aí começaram a ter alguns probleminhas, eu voltei pra pré-forte, e eles recuperaram, ficaram show de bola, pra vocês verem, tudo muito bonito. Eu tenho 40 pintinhos aqui, e como foram os outros que não morreu nenhum, eu espero que seja isso daqui também, com bom trabalho, dedicação, né? Dá trabalho? Dá, mas tem que ter dedicação pra ter resultado aqui. Fui buscar esses Braminhas longe, eu tenho um terno de Brama Light, que eu fui buscar na Bahia, mas, um terno só, eu achei que era pouco, e eu fui buscar esses Brama Light, a cento e poucos quilômetros aqui, no canal Vial, que eu fiz até um vídeo pra vocês, quando eu fui buscar os gigantes de Dressa, então foi o mesmo lugar, e eu trouxe os Bramas num padrão muito bom, eu vi os pais lá, os pais estão num padrão muito bom. Não é idade pra você definir padrão de Brama, padrão de Brama aí, pra você ver se vai ficar bom ou não, você só pode definir com 3, 4 meses, que é onde eles vão estar com a pena totalmente feita, a coloração correta, tudo muito show de bola. Então, aqui eu sei que é padrão, por conta que eu vi os pais, mas quando nasce, pode ver que tem um mais branquinho do que o outro, um mais escurinho do que o outro, mas todos são Brama Light. O que a gente pode definir nessa idade é se tem pena no dedo do meio, se não tem, coisinhas do tipo, mas coloração só quando tiver com seu 3 ou 4 meses, certo? Um breve vídeo só pra mostrar pra vocês, muita gente gosta de acompanhar, gosta de saber das novidades. Então, daqui mais ou menos uns 20 dias, eu faço outro vídeo pra vocês verem como estão desenvolvidos. Tem muitos pintinhos desse bagão aqui, que não vão ficar na criação, já tem destino pronto, tem os amigos aí que já adquiriram. A procura é extremamente grande, mas no momento eu só tô podendo disponibilizar de ovos, os pintinhos aí, foi uma exceção que eu disponibilizei, disponibilizei esses pintinhos aqui, certo? Espero que mais adiante eu tenha pra fornecer pra todo mundo que já quer adquirir os pintinhos de balão. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal e gostou, se inscreva aí também, deixa uma dica pra vídeo, deixa aí se você cria o Brama, se você cria o Brama, se não cria, se você gosta, se não gosta, qual raça você gosta, qual cor de Brama mais você gosta aí, pra eu ficar sabendo e tá trazendo aqui pro canal também, certo? A todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.